E pelo menos duas pessoas morreram em acidentes na região de sábado para domingo. Na MG 173, em Sapucaí, Mirim, um idoso de 78 anos foi atingido por uma moto e não resistiu aos ferimentos. E na MG 184, em Conceição Aparecida, um motociclista de 23 anos foi atingido por um carro e morreu no local.